Oi pessoal, estamos aqui para mais um FalaNC, de volta no estande da Novo Conceito na Bienal de São Paulo. No último episódio vocês viram um pouquinho de como foi a sessão de autógrafos com a Lucinda, o bate-papo, vocês tiveram algumas imagens do nosso estande e viram o tanto que estava cheio. Essa semana nós estamos de volta para apresentar novamente o estande a vocês, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os nossos autores do selo Novas Páginas. Vocês vão conhecer um pouco sobre os livros, vocês vão conhecer sobre os lançamentos e alguns depoimentos deles. Espero que vocês gostem de mais esse episódio do FalaNC, que vocês vão conhecer um pouquinho do que nós preparamos com carinho para vocês, aqui, direto do estande da Novo Conceito na Bienal de São Paulo em 2014. Oi pessoal do FalaNC, eu sou a Marina Carvalho, autora Novo Conceito dos livros Simplesmente Ana, ela é uma fera azul da cor do mar e de repente Ana, que está sendo lançada aqui na Bienal de São Paulo, está sendo um prazer participar dessa Bienal, fantástica, muita gente legal, bacana. Já é minha terceira Bienal como autora da Novo Conceito e o que eu digo é que não existe emoção maior para o autor, sentir esse calor do leitor e o retorno deles em relação às suas histórias. Eu estou muito feliz, muito contente mesmo, obrigado, um beijo para todos, um beijo de Minas com gostinho de pão de queijo. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Colbert, autor do livro Belleville, lançamento desse ano da editora Novo Conceito, é o meu quarto romance. A gente está aqui no estande da Bienal, o estande maravilhoso, o estande mais procurado de toda a Bienal, o pessoal comparecendo em peso. É bem gratificante estar aqui nesse estande, porque dá uma visibilidade tremenda para o autor, é um complemento entre a editora e o autor, é um trabalho muito bem feito pelos profissionais que estão aqui acompanhando a gente. Ontem eu tive a satisfação de saber que o meu livro já tinha esgotado logo no primeiro dia, ficou, se eu não me engano, em segundo lugar, não vai vendido da editora. Isso vai de conta de todas as pesquisas que as pessoas falam sobre literatura no Brasil, cada vez mais leitores, cada vez mais pessoas lendo autores nacionais. E a editora Novo Conceito é uma editora que aposta muito no talento nacional. Por isso é muito bom estar aqui, é muito bom estar nessa casa editorial, já terminando o próximo romance, que eu espero sinceramente estar publicando em 2015 e estar de novo recebendo vocês da próxima vez na Bienal do Rio de Janeiro. Oi pessoal, eu sou a Cristine M. Esse é meu livro, é o Enquanto a Chuva Caía, é um romance com cenas policiais, fala a história do Eric Namarina, que é um casal atípico, porque nenhum dos dois tem um caráter muito certo, mas no meio dessa confusão eles se encontram e começam a analisar, será que eu sou bom o suficiente para viver o amor? Será que uma pessoa que faz coisas erradas merece amar, merece estar na vida do outro? E são nessas indagações que eles se encontram. E a pergunta principal é, será que há futuro para um casal que não tem nem mocinha e nem herói? Convido vocês a lerem. Olá pessoal do FalaNC, tudo bem? Meu nome é Maurício Gomidi, estou aqui no estande da Novo Conceito, estande maravilhoso, o estande mais bonito da Bienal. Bom, é a minha primeira experiência como autor da Editora Novo Conceito e assim, eu estou muito feliz porque os livros estão vendendo muito bem, especialmente os livros nacionais da Editora Novo Conceito, da Editora Novas Páginas. O meu livro, ele conta a história do Vinícius Becker, que é um autor, um super do escritor, e ele se vê às voltas com um dilema, porque as filhas dele não o reconhecem mais como pai, porque ele praticamente abandonou a esposa em troca da carreira. Então, o livro narra uma viagem dele com as meninas, em busca desse amor. Então, é um livro que fala muito sobre essa história entre o pai e as filhas, e é uma história super bacana, super emocionante. Espero que vocês curtam, tanto esse quanto todos os outros lançamentos da Editora Novo Conceito. Valeu, pessoal! Olá, galera do FalaNC, eu sou Graciela Mairink, autora do Até Eu Te Encontrar e a namorada do meu amigo. Estou aqui na Bienal de São Paulo, no estande da Novo Conceito, que está lotado. Está muito ótimo, o carinho das pessoas é algo maravilhoso. Tem muita gente que veio do Nordeste, do interior de Minas, e as pessoas vêm toda hora aqui, dão um abraço na gente. Novo Conceito, o estande da Novo Conceito é conhecido por ser um estande caloroso, ponto de encontro de vários blogueiros, vários leitores. Nós estamos aqui todos os dias, o dia todo, podendo falar mais do nosso livro, ter retribuição de quem já leu, de quem ainda não leu, quem ouviu falar deles na internet, quem conheceu agora. Eu estou muito feliz, eu espero que vocês curtam o canal da Novo Conceito, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. e vocês continuem sendo essas pessoas calorosas, que chegam, abraçam, beijam e não largam a gente nunca. Beijos! Oi, galera do FalaNC, eu sou a Lu Piras, autora do livro Um Herói Para Ela. É um livro que tem muito a ver com a minha vida, porque fala sobre realização de sonhos, sobre buscar aquilo que a gente acredita, não desistir. E a protagonista, que se chama Bianca, ela está justamente numa fase da vida dela em que as coisas não estão dando muito certo. E ela se dá conta de que ela precisa retomar algumas ideias, alguns projetos antigos, para poder realmente continuar acreditando naquilo que ela sempre gostou de fazer, que é escrever um roteiro. Eu, ao contrário da Bianca, não escrevo roteiros, mas escrevo livros. E esse sempre põe um sonho meu, que eu já estou realizando aqui na Novo Conceito. Olá, eu sou o Tami Luciano, eu estou aqui no canal FalaNC. A gente chegou aqui e está lotado. É muito bom saber que o autor nacional está sendo tratado com tanto carinho. E a gente está comemorando mais uma vitória. Antes, quando um leitor falava assim, ah, eu leio o livro brasileiro, o outro leitor falava assim, nossa, como assim? E agora não está mais como assim? A gente está vendo a festa dos leitores vindo aqui, um entregando o livro para o outro, olha, leva o dela, é muito legal hoje ali. E a gente agradece esse carinho, que eu acho que é uma parceria. Leitor, escritor e Novo Conceito. Beijos, gente. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Direto da Bienal, vocês conheceram um pouquinho dos nossos autores nacionais. Vocês estão acostumados com a gente da editora falando dos nossos livros, falando sobre as histórias, falando sobre os autores. E hoje vocês tiveram a oportunidade de saber quem eles são e ouvir as histórias deles mesmos. Eles contando um pouco sobre os livros e sobre os seus lançamentos. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o stand. Tentamos mostrar para vocês que não tiveram a chance de vir para São Paulo. O que nós preparamos? Nos vemos no Rio de Janeiro em 2015, mas toda semana, aqui no Fora NC, você pode acompanhar. Então inscreva-se no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, mande suas dicas e sugestões, porque nós queremos ouvir o que vocês têm a dizer e também as suas sugestões de pauta. Esse foi mais um Fora NC. Ficamos por aqui, direto da Bienal de São Paulo 2014.